E aí meus amigos, minhas amigas, vamos que vamos que o treino pode parar. Agora nós vamos ensinar uma musiquinha aqui que é o seguinte. Essa música eu compus ela porque eu e minha esposa a gente tem uma contação de história da Alice no País das Maravilhas e eu compus as músicas todas pra contação também. E a gente precisava de uma musiquinha pro começo da história pra fazer a criançada ficar mais calma, né? Porque às vezes você chega e diz... Molecada tá pegando fogo. Então você precisa tocar uma musiquinha, a gente começa assim... A gente pode começar, vocês vão prestar atenção na história, vamos, vamos. Aí a gente pega e canta essa musiquinha aqui, ó. Agora é a hora da história. Vamos juntos viajar Pra isso eu vou ficar quietinho e escutar Porque a história já vai começar Pra isso eu vou ficar quietinho e escutar Porque a história já vai começar É isso aí. A gente faz essa musiquinha que é uma música que eu compus. Então eu vou ensinar ela aqui pra aqueles que querem, de repente, estar apresentando uma história na escola, as professoras, professores vão tocar um violão e querem que a molecadinha fique mais em paz. Essa música começa em Ré, ó. Eu faço o ritmo mais ou menos um reggae, né? É um que se você procurar aí o ritmo de reggae no meu canal, eu ensino ele, né? Só você procurar aí, tem outras músicas também que eu falo desse ritmo. A gente vai usar Ré, um acorde de Ré, que é esse aqui. O acorde de Lá Eu coloco um Ré com sétima Que é uma preparação para o Sol, tá? Ele é o dominante do Sol, vai cair no Sol Depois Ré de novo, depois Lá Mas são esses. É Ré, Lá, Sol e tem um Ré com sétima também Se você achar complicado fazer o Ré com sétima Porque às vezes o professor sabe tocar o básico e tal Não tem importância, você pode segurar no Ré Eu vou fazer sem o Ré 7, ó Agora é a hora da história Vamos juntos viajar Pra isso eu vou ficar quietinho e escutar Porque a história já vai começar Pra isso eu vou ficar quietinho e escutar Porque a história já vai começar Tá? Você pode fazer Você viu que eu não usei o Ré 7 aqui, né? Porque na hora que eu uso é aquela Agora é a hora da história Vamos juntos viajar É como se eu dividisse o tempo aqui Tucu, 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 tucu e fosse pro Sol Tucu, 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 t pra cima, todos pra baixo, indicador pra cima, polegar pra baixo, indicador pra cima, todos pra baixo, indicador pra cima, lembrando que o polegar eu pego mais essas três de cima e os outros mais as três de baixo, tanto indicador aqui, quanto o corte, quanto a volta, tudo mais em baixo, então ó, agora é a hora da história, vamos juntos viajar, mudou, pra isso eu vou ficar quietinho e escutar, porque a história já vai começar, mudou, pra isso eu vou ficar quietinho e escutar, porque a história já vai começar, vou fazer aqui ó, com o mídia assim ó, pra poder enxergar o total aqui do violão, tá, ó, agora é a hora da história, vamos juntos viajar, mudou, pra isso eu vou ficar quietinho e escutar, porque a história já vai começar, mudou, pra isso eu vou ficar quietinho e escutar, porque a história já vai começar, pra isso eu vou ficar quietinho e escutar, porque a história já vai começar, pra isso eu vou ficar quietinho e escutar, porque a história já vai começar, bom é isso pessoal, é só uma musiquinha que eu nunca dei nome nela também, é uma musiquinha que eu compus justamente pra tá fazendo contação de histórias, vocês podem tá utilizando ela aí nas suas contações, quando vocês for apresentar nas escolas, beleza? É uma musiquinha que dá certo, a molecadinha fica bem mais tranquila depois que você toca ela, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, sugestão, coloca aí nos comentários, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe pra ajudar o canal a crescer, beleza? Valeu, muito obrigado, abraço!